Sempre quando tem um dia difícil eu penso, pô, é só mais um dia difícil, amanhã vai melhorar. E isso aconteceu assim, pô, o que eu tô fazendo aqui quando eu cheguei no Alasca? Isso daí pra mim foi, eu sempre falo, né, pras pessoas que eu converso e tal, se eu tivesse começado a minha caminhada no Alasca e não na Europa, porque na Europa foi apenas um teste, os 8 mil quilômetros lá foi só um teste, né? No Alasca foi completamente diferente, porque como eu gosto muito do contato das pessoas e tal, eu gosto de mostrar isso pras pessoas, pro pessoal que me segue, né? Então no Alasca eu não tinha nada disso, era só eu e uma montoeira de urso por perto, né? Então não tinha nada, cara. Desses 850 quilômetros que separava pro Dobeia até Fairbanks, tem só um ponto de apoio que é em Cold Food, que só tem um posto de combustível e um restaurante lá, né? Não tem mais nada. Então eu, quando eu tava lá no Ártico, eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Não vejo a hora de terminar logo isso. E quando eu comecei lá, eu, até hoje, eu tenho vontade de refazer esse trajeto que eu fiz, porque eu tava com aquele pensamento assim, pô, não vejo a hora de terminar logo isso. Então eu tava lá de corpo, só que a minha alma tava querendo estar em outro lugar, entendeu? Eu queria que terminasse logo isso. Então eu não lembro, eu tenho registrado as coisas lá e tal, só que eu tenho muito forte isso de não querer terminar a viagem, sabe? Sim, tu lembra dessa memória tá, tipo, poluída por essa vontade de não estar lá naquele momento, né? Exatamente. Não estar preparado, né? Porque, tipo, eu estava preparado, só que eu vivi um negócio na Europa. Daí eu saí da Europa, que era cidadezinha a cada 20 quilômetros, e eu fui num lugar totalmente inóspito, né? Frio, gelo. É frio, gelo, até que não tava, era início de verão, só que a temperatura tava de boa, tava zero grau, né? E pra nós, gaúcho, é assim, a gente não gosta nem de frio nem de calor, né? Zero grau pra gente tá bom, né? Sim, sim. E daí eu teve esse momento, assim, de querer desistir, não desistir, mas pensar o que eu tô fazendo aqui, né? Só que eu não deixei isso daí tomar conta, né? Então, continuei a caminhada e depois eu fui me adaptando ao meio de novo, né? E essa do Alasca, qual era o objetivo? Era de onde até onde? O objetivo do Alasca é de Prudhoe Bay até a fronteira com o Canadá, né? Então, são 1.400 quilômetros que eu já concluí. Na real, falta apenas 65 quilômetros pra eu concluir o Alasca, né? Então, por que eu não concluí? Porque eu saí dois meses atrasado de Fairbanks, porque eu acabei trabalhando lá, né? Pra juntar uma grana. E o inverno chegou dois meses mais cedo. Então, faltando 65 quilômetros, eu peguei um dia de nevasca lá, que não parou de nevar. Foram uns 7 centímetros de neve em cima da barraca. Pensei, pô, não vou conseguir. Até mesmo porque eu já não tava conseguindo carregar meus eletrônicos, que é com o pneu solar, né? Sim. Então, tinha pouca luz. E questão de frio, né? Se bem que eu já peguei um frio maior do que essa que eu tinha pego no Alasca, que foi na alta montanha, na Concagua, né? E dentro da barraca fazia menos 16. O vento fora tava soprando a 100 quilômetros por hora. E a sensação térmica era de menos 34, cara. Como é que faz pra se manter... Cara, tem que estar totalmente equipado, né? O que que tem de... Quais são os equipamentos? Equipamento apropriado pra temperatura. Então, hoje eu tenho no Alasca, eu tenho um saco de dormir pra menos 34. Eu sei que se fizer até 34 negativos, eu vou tá vivo, né? A partir disso é... Só que a questão é que eu transpiro demais. E quem transpira demais no inverno, nessas regiões de extremo frio, cara, tu tá morto. Tu não pode derrubar uma gota de suor, né? Porque congela, mata. Caralho! Isso aí eu ia ter esperado. Eu não imaginava. Se tu sua dormindo, fodeu. Sim, sim. Não, tu tava morto, né? Acorda... Acorda petrificado. E outro maior problema no Alasca foram os ursos, né, cara? Então, eu fui muito bem instruído por um militar, que é casado com uma brasileira, né? Ele faz parte lá da base aérea americana do Alasca, né? Então, ele me levou pro stand de tiro lá e tal. E emprestou uma arma pra mim também. E eu fui armado pro Alasca, né? Eles têm que te instruir a respeito de urso, porque tem muito urso lá. É, tu tem que ser autossuficiente pra se manter vivo nessa região, né? Então, várias pessoas falam, pô, como que tu conseguiu uma arma de fogo, sendo que tu é turista? Só que assim, ó, turista na parte de baixo dos Estados Unidos é uma coisa. Turista no Ártico é outra, né? Então, eu tava aqui que eu fui obrigado a levar, que me instruíram, né? Sininho, buzina, spray pra urso, e me deram mais uma arma, se precisasse. A gente precisou, em algum momento tu viu algum? Eu ouvi de longe, cara, só que como eu tava totalmente cheio de neblina, então o urso não me viu. Mas eu sempre fui, não, eu fui instruído também a fazer muito barulho. Então, mesmo tu não sendo louco, tu é obrigado a ficar falando sozinho, cantando e tal. Então, eu sempre tava cantando e falando sozinho, né? Então, quando eu fazia muito silêncio, porque a gente sente, né? Se esse sentido funciona direito, né? E quando não ventava, nada, tava muito silencioso, daí eu começo a cantar. Inclusive, tem um vídeo que eu nem sabia que tava gravando, era noite, cara, comecei a fazer fogueira, né? Daí, desci num penhasquinho ali e fui atrás de lenha pra fazer fogo, né? Daí, eu descendo lá, depois eu via filmagem, ah, urso, tô chegando. E assim que... Ah, você tava falando. Tem que conversar com urso, né? A gente sacou. Urso, tô chegando. Batendo palma e tal, gritando. Porque se tu ficar em silêncio, ele vem? Não, a questão é a seguinte, o urso não pode ser surpreendido, né? Então, por exemplo, tu chega no mato e tu tá de cara com o urso, cara, o urso vai te atacar. Então, tu tem que fazer com que ele te escute pra ele sair de lá, entendeu? Ah, então tu tá sempre fazendo som, porque se ele estiver por ali, ele sabe que tu tá chegando ou pra onde tu tá indo. Exatamente. Então, tu tá sempre tendo que emitir algum som, fazer algum barulho, 24 horas. E como é que dorme? Cara, esse daí foi um... Acho que é por isso que até hoje eu não consigo dormir direito, apagar totalmente, né? Porque no Alasca, eu tava sozinho, não tinha ninguém por mim, né? Então, qualquer barulhinho que fazia, cara, eu dormia com a arma do lado e até mesmo spray, né? Spray e a buzina. Então, eu escutava algum barulhinho e já apertava a buzina, né? Só que como fazia... eu passei um perrengue aí com esse negócio de buzina. Porque como fazia muito frio e no frio a buzina não funciona direito, tanto aperta não faz barulho. O que tinha que fazer? Tinha que fazer uma massagem cardíaca na buzina pra esquentar um pouquinho pra poder fazer barulho, né? O que que é essa buzina? É só um barulho que incomoda? É, só um barulho que incomoda. Incomoda o bicho e ele sai. Tipo buzina de carro, assim, sabe? Aham. De gás. Aí ele se assusta ou incomoda ou ele sai fora. E qual é aquele negócio que tem alguma coisa, tem algum cheiro acharam também se eu sentisse algum cheiro de lixo é o urso por perto. Então fica ligado. Teve um dia que eu senti um cheiro absurdo de lixo e pensei, caramba. Daí tirei a buzina e a buzina não funcionava. Corri pro trailer, né? Tem um vídeo desse, né? Que tu tenta apertar e não sai o som. Sim, sim. Eu lembro que tu sai do trailer e fala, ó, tô sentindo um cheiro de lixo. E eu fiquei, como assim, cheiro de lixo? Por que que... É, não tem lixo lá por perto. É, por que o urso que fede é lixo? Então sempre tá comendo carcaça de animal morto ou, né? Aham, aí quando sente aquele cheirão tem urso por perto. Então tu só viu um de longe e foi isso. Só vi um de longe e quando eu vi tava correndo, né? Pra outra direção, graças a Deus. Ainda bem. Tu ficou quanto tempo lá mesmo? Eu no Alasca, nessa região do Ártico fiquei 20 dias. Mas pra cruzar o Ártico, ó, essa Dalton Highway foi 33 dias. Mas tu ficou 20 dias no mesmo local? Ou tu... Ah, não. Todos os dias eu tava em movimento, né? Só que teve uma sessão que foi... Fiquei nesse dia, nesse camping aí, abandonado por 7 dias. E foi nesse daí que eu senti o cheiro de lixo, né?